Segundo prêmio do Caju Cap em uma Honda Start zero quilômetro, saiu para o Sr. Cláudio, olha ele aí! E ele adquiriu com a simpática Joyce, promotora pé quente aqui do Shopping Prêmio Nossa Senhora do Socorro, não é? Isso mesmo, o Sr. Cláudio adquiriu comigo o Caju Cap dele e conseguiu colocar na garagem dele uma Honda Start, que foi o segundo prêmio dessa semana. Faça como ele, vem aqui no Shopping Prêmio, adquira esse certificado, estamos aqui, domingo a domingo, de 10 às 22 horas. É isso aí, faça como o Sr. Cláudio, que adquiriu o Caju Cap, e hoje é um dos nossos contemplados. Caju Cap, salvando vidas, realizando sonhos!